Combinando a votar com pessoas aleatórias no Murder Mystery e gente, sério, eu não tenho palavras pra escrever o quanto que eu amo esse quadro aqui no canal. Simplesmente o melhor quadro que eu já inventei. Cara, é incrível, eu amo gravar esse tipo de vídeo, é muito engraçado. Bom pessoal, esse aqui é o garoto que a gente vai copiar a skin hoje. Eu adorei a skin dele, achei muito fofinha, então a gente vai fazer igual. E tem outra pessoa também que tá com uma skin meio parecida que a dele, então vai ser engraçado, vai ser engraçado. Não vão me enrolar e já vão começar comprando os itens que ele tá usando, né? Cara, essa toquinha, sério, é muito fofinha, fala sério, eu adorei essa toquinha, é muito bonitinha. Beleza, agora a calça, ai gente, meu Deus, será que ele vai gostar? Será que ele vai me bloquear, me xingar? Não sei. Ai, eu sou xerife, meu Deus. Cara, eu sou xerife só porque eu tô comprando as coisas, só porque eu tô comprando. Enfim. Ei, você aí, quer uma arma nova no Murder Mystery? Pois então conheça a Blocks Boom. É um site onde vende diversas armas do Murder e pra comprar é bem simples. Primeiro você cria sua conta no site e depois escolhe a arma que você quer. E na hora de comprar, não esqueça de utilizar o código P para receber 10% de desconto em todas as compras. E caso você tenha alguma dúvida, o site também oferece suporte online. Tá, vamos comprar também o negócio ali. Agora vamos comprar o... Qual que é o nome do aqui mesmo? A corzinha pra cor Blocks. Aí também vamos comprar a blusinha, que é o que falta. E acho que deu. Tá, agora vamos só ter que matar o Murder antes da gente terminar de copiar a skin dele. Quem quer Murder, inclusive, pra gente já ganhar. E o menino aqui fazendo bug, que é isso? Meu Deus! Já descobri quem quer Murder. Nossa, errei o tiro. Errei, 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 errei. Corre, menino! Matou ele. Matei também. Aê, beleza, beleza, beleza. Bom, pessoal, já tô aqui no Roblox, então vamos começar colocando esse avatar perfeito. Eu coloquei essa franja porque eu tenho uma paixão enorme por ela. Ela é muito linda. Aí, pra combinar, vamos colocar um cabelo liso. Longo, acho que vai ficar legal. Sem ser preso, sabe? Esse daqui talvez fique bom. Vamos ver, vamos ver como vai ficar. Tá, gostei, adorei na realidade. Aí, eu tenho, gente, também esse negocinho ali, ó. Calma. Esse daqui, ó. Só que tem que ser na versão loira. Calma, eu vou comprar ele na versão loira. Aí, galera, comprei. Vamos ver como vai ficar. Calma. Meu Deus. Adorei. Tá, agora, vamos colocar o restante que ele tá usando. Meu Deus. Cara, eu amei o avatar feminino. Ai, não, saiu a minha franja. Pera. Ficou assim o nosso avatar. Posso falar que eu adorei? Cara, eu amei esse avatar. Meu Deus, tá muito fofinho. Eu coloquei até o pinquinho, cara, que ele tá usando. Então, vamos ver agora qual vai ser a reação dele. Gente, a combinação do cabelo ficou impecável. Fala sério. Eu amo essa combinação do cabelo. Eu sempre uso ela na versão preta. Mas agora eu tenho ela na versão loira também. E, enfim. Agora, vamos esperar o garoto morrer pra gente ver qual vai ser a reação dele. Porque eu, simplesmente, tô apaixonada por esse skin, cara. Tá perfeito, tá maravilhoso. Fala sério. Tá, eu acho que ele percebeu, galera. É, ele viu. Tá, beleza. Ele mandou um ponto no chat. Que estranho, hein, moço? Você tá me copiando por quê? Posso saber? Tá, ele... Ele tá... Não sei. Ele tá meio em choque. Ah, cara, mas eu... Ah, ele tá dançando também. Ele tá dançando também. Ai, galera. Ele... Não sei. Ele mandou um ponto no chat. Eu não posso afirmar qual foi a reação dele. Talvez chocado. Não sei. Não faço a menor ideia. Tá, enfim. Mas que o nosso avatar tá lindo. Isso eu posso afirmar. Isso eu posso... Nossa, tá perfeito. Tá perfeito. Beleza. Ele... Ele... Ele vai dançar. Ele tá dançando. Ele tá dançando também. Uhul. Ai, gente. Sério. Eu amei. Ela falou... Eu amei a fatada de vocês. Vou falar obrigado. Obrigado. Nem parece que eu copio a batalha dele, né, gente? Mal sabe. E eu sou inocente. Beleza. Ó, gente. O Nickles ali na... Voando ali. Voando. Boiando. Boiando. E o... O... Ah, não. O Nickles não. É o Zileaki. Aquele ali é o Nickles. Tão ficando louca já. Desculpa. Galera, é muito difícil de achar algo raro. É tipo assim... Muito difícil. De verdade. É muito difícil. Meu Deus. Voa uma faca aqui. Ah, não. Que susto. Inclusive, galera, eu falei pra vocês, mas eu coloquei a mesma faca que ele tá usando ali. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Meu Deus. A menina tá correndo atrás do xerife ali. Sério os problemas. Meu Deus. Olha a menina ali que eu copiei o avatar. Socorro. Gente, sério. Eu amei esse avatar. Eu acho que eu vou usar ele mais vezes, inclusive. Muito obrigada pelo avatar, moço. Eu adorei, tá? Nota 10 pro seu avatar. Que eu vou, com certeza, usar mais vezes. Porque eu copiei, né? Gastei robux, então eu vou usar. Ih, ela matou o xerife. Calma, galera. Eu não sei. O xerife aqui... Ela matou! Que ódio. Só porque eu ia pegar a arma. Mas ela pegou antes de mim. Nossa menor ideia. Gente, a menina ali tá com a arma. Calma. Socorro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ela tá tentando lançar a faca pela janela. Sai. 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 Cadê o xerife, cara? Cadê o xerife? Ô, xerife. Faz o seu trabalho. Faz o seu... Ok, você fez o seu trabalho. Beleza. Muito obrigada. Ai, gente. Ele sentou do meu lado. Ele sentou do meu lado. Eu amei esse avatar, moço. Sério. Eu adorei esse avatar. Não é à toa que eu copiei ele, né? Ai, gente. Sério. Muito fofinho o avatar dele. Eu adorei. Simplesmente apaixonada por esse avatar. Muito bonitinho. De 0 a 10. Que nota vocês dão pra esse avatar? Eu com certeza dou 10. Porque eu adorei, né? Também. Se eu não desse 10, eu nem copiava o avatar dele, né? Ih, o xerife matou já. Vencemos. Aê, galera. Essa partida foi fácil. Vai. Foi de boa. Foi de boa. Ah, cara. Eu acho que o Minho não gostou. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia se ele gostou ou não. Mas eu gostei. E é isso daí que importa, né? É isso que importa. Ai, eu sou xerife. Galera, seria icônico se ele fosse murder. Seria muito engraçado. Mas beleza. Eu sou xerife. Então vamos lá tentar ganhar. Porque tem muito problema nesse servidor. Aí complica a minha vida, né? Vocês vão ver só. Vocês vão entender o que eu tô falando. Tá. Será que ele é murder? Eu não sei. Eu acho que ele não é murder. Galera, eu acho que ele não é murder. Vamos descobrir quem que é murder. Esse menino... Beleza. Beleza. Aê, moça. Eu ganhei. Eu pensei que você era murder. Ele falou... É GG. Eu vou mandar o GG do chat também. Cara, o menino tava me seguindo demais. Eu desconfiei. Eu desconfiei. Sabia. Sabia. Ele tentou me matar, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Cara. Cara. Simplesmente. Ai, menina, atirou. Que ódio. É tão difícil sentar nesse banquinho, gente. Sério. Fala sério. Fala sério. Ele deu risada. Ele deu risada. Cara, esse banquinho... Ai, é muito difícil sentar. A gente não... Beleza. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar essa partida. Pô, eu sou assim. Meio que eu sou murder, sabe? Não querendo te falar nada. Mas eu sou murder. Beleza. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Matei, matei. Você era o menino que tava tentando me matar na partida passada? É? Você? É você? Foi cybercrata. Matei, matei. Meu Deus do xerife. Sérios problemas, sérios problemas, sérios problemas. Oh, não. Vou matar, vou matar, vou matar também. Confia no processo. Confia no processo. Meu Deus. Calma, a menina aqui. Vou matar também. Matei. Beleza. O menino ali em cima. Quase que eu matei ele. Espera, socorro. O xerife ali. Ai, meu Deus. O xerife é pro, pessoal. E agora? E agora? Eu vou correr atrás do menino ali, ó. Vamos ver quem me falta ali. Aí eu deixo o xerife pra depois. Depois da minha batalha, eu e ele. Nossa, o menino aqui. Meu Deus. Tá, espera. Olha o menino ali que eu copiei esse aqui. Eu matei ele. Matei outro aqui também. Beleza. Beleza. Meu Deus. Gente, a menina ali ali até nem me viu, tadinha. Ela nem deve ter me visto. Espera, cadê o xerife? Cadê o xerife? Difícil. Que difícil. Gente, tem outro menino. Não, que ele deve estar escondido por aí, cara. Porque ele simplesmente sumiu. Era aquele de azul, sabe? Vocês viram ele, né? Meu Deus. Tá, espera. Socorro. Cara, quase que eu matei esse menino. Pelo amor de Deus. Espera. Pieta. Corre. 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 Tá. Nossa, quase. 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 Socorro. Matei, finalmente. Tá, finalmente eu matei. Finalmente. Ganhamos. Só tinha o xerife, mas tinha outro menino também. Mas ele deve ter morrido já. Não sei. Eu sou xerife agora, pessoal. Ai, meu Deus. Tá, calma. Socorro. Moço, se você for murder, pelo amor de Deus, tenha piedade. Ah, mas eu não tive piedade de você, né? É verdade. Eu acho que ele não é murder. Eu... Ele é murder, sim! Meu Deus. Calma. Não acredito. Não acredito. Batalha. Batalha. Socorro. Eu vou pegar o vinho aqui de Páscoa, porque eu tenho 920. Quer dizer, é, 20 agora. E falta pouquinho pra gente conseguir 960. Meu Deus. Socorro. Eu errei o tiro. Agora ele deve saber que eu sou murder, quer dizer, xerife. Ai, socorro. Oh, não. Sério dos problemas. Meu Deus. O que acabou de acontecer aqui? O que acabou de acontecer aqui? Socorro. Gente, cadê esse menino, cara? Cadê ele? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Meu Deus. Socorro. 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 Oh, não. Oh, não. Meu Deus. Ele tá lançando contra a parede. Olha como ele é. Não acredito. Sai, 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 sai. Ele vai aparecer ali, não vai? Não. Ele me viu pedido de amizade. Ele me viu pedido de amizade. Aceitei. Aceitei. Eu achei ele legal. Eu achei ele legal. Gente, eu consegui. Eu peguei o coelho. Eu peguei o coelho. Não acredito. Eu consegui o coelho. Eu consegui. Ai, que fofinho. Moço, olha. Olha. Olha, eu consegui o coelho. Que gracinha. Ele também tem o coelho. Aê. E bom, pessoal. É assim que eu vou encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, me esqueçam de deixar o like de vocês. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijinhos e fui.